A ideia de hoje é para o Halloween. Peguei algumas garrafas que estavam por aqui e cortei no meio. Encapei todas elas com papel crepom, mas cada uma de uma cor, de acordo com o personagem. E fiz dois furos por onde eu passei uma fitinha, para virar assim ó, uma cestinha. Esse aqui vai ser o Frankenstein. Para isso precisa ter aquele cabelinho de franjinho, que eu fiz com uma cartolina preta. Para os olhos, uma cartolina branca e os detalhes eu fiz com uma canetinha permanente. E recortei na cartolina, assim no formato de T. Para ser as orelhas. E já tenho a primeira cestinha. Já vou dizendo que essa foi a minha preferida. E para as outras cestinhas eu fiz a mesma coisa. E a cestinha preta foi para o morcego. Fiz a asa recortando um triângulo e fazendo os detalhes. E o fantasma eu encapei com o crepom branco. E agora é só encher com doces e guloseimas e se divertir aí na festa do Halloween. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Eu sou Ana Rogéria e me siga para mais ideias.